Olá, são João de todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta tertúlia inserida no evento Arte e Música na Rua de 2021. Bom, falar de cultura é sempre um desafio, principalmente nesta época de pandemia, em que a cultura esteve em stand-by durante tanto tempo e, portanto, sem estas grandes perspectivas de abertura e com artistas independentes com tanta falta de apoio. E é por isso que hoje tenho comigo quatro convidados e convidadas, que nos vão falar aqui um bocadinho também de como é que a pandemia afetou as suas vidas profissionais, apesar de alguns não se dedicarem completamente à arte que praticam, e vão falar também um bocadinho sobre as compartilhações ao nível local, da cultura, como é que desenvolvem os seus projetos e o que é que têm vindo a fazer nestes últimos tempos, em que estão com certeza mais separados do que antes. Eu sou a Salmei Leal, fui convidada pela Adelaide Supper para moderar esta conversa e comigo estão a Maria Antónia, o Marcos Ferreira, o José Mendonça e a Inês Coelho, que passo agora a apresentar. Ora, a Maria Antónia, que é a mais velha do nosso painel, mas não se nota nada, devo-lhe dizer, nasceu em Paredes, mas vive em Passos Ferreira, é verdade? Viveu durante 20 anos entre Portugal e África e foi também em África que exerceu contabilidade, foi cá? Foi em África que exerceu contabilidade, foi cá? Também, mas que não sei cá. Dedica-se agora apenas à pintura e foi também em África que aprendeu mais sobre pintura. Não todas as artes, mas sim. Sim. Neste momento, antes expunha naturalmente mais em África, até porque estava lá, mas neste momento já expõe também em Portugal. Eu expunho mais agora em Portugal porque já há 20, 20 e qualquer coisa há anos que não, uma ou duas, sei lá, três ou quatro talvez, exposições em África. Muito bem. Passamos então para o José Mendonça, que é tatuador, além disso é artista numa visão mais panorâmica, não se limita à sua profissão e procura-se explorar mais também a área que mais gostas, que é o desenho, certo? Portanto, aliás, não és natural de Passos de Ferreira, vives em Passos de Ferreira, lugar onde recentemente tiveste a honra de ser convidado para pintar o teu primeiro mural, a convite também da The Last Supper e desta iniciativa que é Arte e Música na Rua. Depois temos o Marcos Ferreira, que vem representar a música neste painel, mas no exercício das artes também não te esqueces da fotografia, não é verdade? É verdade, é verdade. Bem, mas se calhar ninguém te conhece por este nome, portanto eu vou passar a apresentar-te como DJ Slice. Sim, sim. Portanto, tu também vives de Passos de Ferreira. Exatamente. Iniciaste-te na cultura do hip-hop através do breakdance, mas depois lançaste-te para o mundo do Scratch. Em 2012 trocaste as pistas pelos pratos, iniciando o teu percurso como DJ Slice. Exatamente, verdade. Assumindo-te também como produtor em 2016, neste momento tens um estúdio próprio, certo? Exatamente. Muito bem. Passamos para a nossa última convidada, que demorou um bocadinho mais a chegar cá, porque vem de Santo Tirso. É verdade, Inês? Então, tu és uma apaixonada pela escultura, pela magia, pela natureza provocatória de cenas ordinárias. E isso traduz-se em criações, geralmente, policromáticas e de caráter lúdico. Em junho de 2018, licenciaste-te em artes plásticas, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e desde então tens vindo a desenvolver projetos nas áreas da modelação, textos, cerâmicas e mosaico. Lucionaste ainda um curso de formação contínua na mesma faculdade onde licenciaste-te em 2019-2020. Também de escultura. Muito bem. Feitas as apresentações, se calhar começava pela Maria Antónia, para lhe perguntar umas questões. Não sei se quer acrescentar alguma coisa à sua biografia, alguma coisa que eu não tivesse dito e que se orgulha muito de ter feito. Não, não. Não? Nada? Então diga-me uma coisa. Maria Antónia viveu, esteve muito tempo em África. Sim, vários anos. E a cultura visual de África é uma coisa que toda a gente leva, não é? Para a prática, principalmente quem é artista, leva para a prática da profissão. Principalmente. Eu vivi muitos anos em Moçambique e África do Sul e Suazilândia é uma das nações, ou foi ao cabo, que mais arte tem. Porque África do Sul, arte e madeira, cerâmica, em tudo, eles são fantásticos. E foi lá que eu aprendi a maior parte das coisas que sei fazer. Algumas não. Algumas foi já cá, depois de vir de África. Mas trouxe muita inspiração de lá. Eu confesso que estive a ver alguns quadros seus. Sim. E nomeadamente a nível de cores e assim, consegue ser muita influência. As cores, as laranjas. Sim, sim, as cores são África mesmo. Muito bem. As paisagens já nem tanto, é mais cá. Mas faço muito rosto negro, que gosto imenso. Sim. E que tenho também muitas delas. E acha que faz isso e que representa isso porque conviveu também com essas pessoas? Ou também, de um ponto de vista, eu posso dizer que neste momento há muitos artistas que tentam ter mais representatividade nas suas obras e, portanto, escolher representar mais rostos negros e... Não, não, não é por aí. Eu ainda não me encontrei bem no meu estilo. Ok. Eu faço tudo, faço de tudo e faço tudo a meu gosto. Aquilo que me vem é o que eu faço. Não gosto muito que me digam, vais fazer isto. Mas tenho que fazer. Sim. Mas não é. Não é por aí. É mesmo, acho que é mesmo o meu gosto, o meu gosto pessoal. E acha que vai encontrar ainda um estilo próprio e se não se encontra? Não. Não? Vai andar sempre aí às voltas? Acho que não porque eu sou assim e eu gosto, por exemplo, de estar um mês a pintar paisagens e no outro mês quero flores e depois no outro já quero rostos e é isso que eu gosto. Sim, mas isso não quer necessariamente dizer que não estou visto de fora. Eu posso dizer que vejo um rosto pintado por si, vejo uma paisagem e consigo identificar um estilo próprio. Pintado próprio. Sim, precisamente. Talvez. Mas se calhar pode ser uma noção que tenho enquanto espectadora e não... Até porque as minhas cores, quando eu andava a aprender, não é? Tirar o curso, as minhas cores quase toda a gente conhecia o quadro da Maria Antónia. Já talvez por causa das cores ou não sei bem, não é? Sim. Mas eu própria, é que às vezes fico na dúvida, porque há pintores que vão para um estilo próprio e só aquilo, não é? Estão ali nos... Estão ali nos... Como é que eu o hei de explicar? Não é... Não me venho agora a palavra. Sim, eu sei. Estão muito presos no... Estão ali e ali acho que eles encontraram o estilo próprio. Sim. Digo eu. Sim, sim. Não sei se estou certa. E eu não. Porque eu nunca estou no mesmo estilo. Não sei se será defeito. E acha que é influenciada porque quando acorda um dia é uma coisa automática? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Acorda um dia e pedece-lhe pintar uma... Acordo e apetecia-me pintar uma paisagem. Mas se calhar é influenciada sem saber. Sem saber. Se no dia anterior esteve, por exemplo, em um parque numa... Sim, é capaz de ser. É capaz de ser isso. Muito bem, Maria Antónia. Obrigada. Passamos agora para o José Mendonça para me explicares um bocadinho daquilo que fazes enquanto tatuador. Tens um estúdio cá em Passos Ferreira, não é? Sim, sim. E eu vou começar por perguntar-te como é que é recebida neste momento a tua profissão. Tu começaste há quanto tempo? Eu comecei a tatuar em 2013, se não tenho erro. E eu acho que a tatuagem é vista cada vez mais com normalidade. É uma coisa estética. Pronto, acho que já não há muito estigma em relação a antigamente que havia. Acho que é uma coisa que está agora super comercializada. Mas, claro, eu acho que também a tatuagem, ao ser comercializada, acho que abriu dois caminhos. E acho que também tem muito a ver com a arte agora. E também tem outro caminho que é o comercial e, pronto, as vendas, não é? Sim, quando disse tem os dois caminhos, eu ia-te perguntar precisamente isso, que é, há muita gente que recorre a tatuadores sem grande, como é que é dizer, não procuram muito perceber se o tatuador é ou não um verdadeiro artista, porque às vezes já levam um desenho pronto e acham que o tatuador vai fazer aquilo automaticamente. Sim, eu acho que há uma diferença entre ser tatuador e ser um artista que faz tatuagens. E tu és qual? Eu considero-me, às vezes, um tatuador e às vezes um artista que faz tatuagens. Quando é que te consideras tatuador só? Pá, eu às vezes preciso de dinheiro também, não é? E tenho que me sujeitar a fazer coisas que as pessoas querem, mas divirto-me a fazer isso. Mas acho que isso não tem a ver com arte, acho que isso já é uma parte muito comercial e, no fundo, pá, pronto, é diferente, não é? É diferente porque uma coisa é tu fazeres uma coisa com um pedido e outra coisa é tu fazeres uma coisa com a tua liberdade. Mas, normalmente, a liberdade também é condicionada pelos pedidos que te fazem, ou não? Às vezes pedem-te para, com certeza, já te pediram para fazeres desenhos originais para tatuagem. É o que te acontece mais ou acontece-te mais levar em coisas já prontas? Eu faço sempre um desenho original para tatuar. Ok, ok. Por vezes faço desenhos que tenho vontade de fazer, que são os ditos flash, que eu tenho sempre desenhos já feitos por mim, ao meu gosto, e tatuo nas pessoas. E, outras vezes, as pessoas vêm ter comigo com uma ideia e eu desenho para a pessoa. Sim. E eu acho que tem muito mais a ver com arte quando eu desenho antes e a pessoa escolhe o desenho depois do que ao contrário. Quando as pessoas te limitam o desenho, obviamente, com ideias prévias. Já convenciste alguém a tatuar alguma coisa tua que a pessoa não quisesse inicialmente? Sim, sim. Há certos desenhos que a pessoa olha e não consegue identificar, sei lá, não consegue descobrir a essência do desenho e com a explicação a pessoa, não sei, a pessoa capta ali uma, sei lá, alguma identidade dela ou identifica-se com o desenho pelo significado. Mas, sim, já convenci pessoas que, se calhar, estavam um bocadinho reticentes em tatuar aquilo, mas, no fundo, depois até aceitaram. Sim, olha, e se calhar passemos agora para a outra parte do desenho, que é uma coisa que tu fazes não só na tatuagem, mas à parte, és um verdadeiro artista. E vais-te fazer agora um mural no... Estás a fazer? Já estás a fazer? Estou a meio do processo. Queres explicar-nos um bocadinho aquilo que estás a fazer? É assim, eu estou a continuar um mural que já foi iniciado no ano passado. Basicamente, eu estou a continuar e o mural, basicamente, tem a ver com a dualidade e com a transformação e com uma série de coisas, mas eu acho que, no fundo, também, o que eu estou a fazer é um bocadinho de livre interpretação. Ou seja, a pessoa pode chegar ali e pode ter uma interpretação totalmente diferente da minha e eu acho isso mesmo interessante. Sim, isso também é que é arte, não é? Olhar e conseguir captar outra coisa diferente de mim e que faz também muito sentido. Alguém já te disse, eu não sei, o mural já está a ser produzido? Já está a ser desenhado? Alguém já te deu algum feedback? Sim, ainda ontem um senhor disse que pareciam dunas e wandas. Isso é bom, de certeza que ao longo da exposição vais ter... Querem para aquilo que, no fundo, são só linhas, são linhas bidimensionais e pessoas que vão buscar coisas que têm volume e que são diferentes daquilo, mas acabam por ser uma inspiração, não é? Sim, claro, muito bem. Inês, agora é a tua vez. Diz-me uma coisa, estávamos aqui há bocadinho a falar, tu trazes peças de sentidos, esculturas, certo? Bom, eu primeiro quero que me expliques que materiais é que usas nessas esculturas, quero que me expliques também como é que se trazem as esculturas de um sítio para o outro, que é uma coisa que me... ainda não consegui encontrar uma explicação, para isso, para manteres uma peça intacta, tal como a fizeste, se é complicado, se não é complicado, e também se calhar um bocadinho daquilo que as pessoas, o feedback que as pessoas dão relativamente às suas esculturas, quem é o teu público-alvo? Ok, então, relativamente aos materiais, assim, eu normalmente não deixo que seja o material a ditar a peça, primeiro de tudo é a história, portanto, eu trabalho com diferentes materiais dependendo daquilo que eu quero contar, ou seja, daquilo que se vai adequar melhor àquilo que eu quero construir, aquilo que eu quero fazer e mostrar, e portanto, e esse processo também começou um bocadinho na faculdade, até porque lá era a altura de aprender, não é? E portanto, eu decidi, ok, estamos aqui para aprender, vamos experimentar tudo, não é? Não vou focar só numa matéria, até porque saio daqui e assim tenho mais possibilidades de escolha para dar vida ao imaginário. E portanto, eu aprendi a trabalhar com cimento, com madeira, com metal, com pedra, com papel também, inventei pastas, e normalmente, uma coisa que eu não costumo fazer é pintar as esculturas, e eu adoro cor. Então, eu arranjo sempre uma maneira de, ou pigmentando a matéria, ou arranjando materiais que já tenham uma cor original, e diviso-me também um bocadinho nesse processo, que é de certa forma um desafio também, e portanto é um bocadinho por aí, os materiais dependem daquilo que a história quisera, ou da minha vontade também de o experimentar. E são todos, com certeza não serão todos igualmente fáceis de moldar, de trabalhar com? Não, mas eu tenho preferidos, certamente. Tens preferidos, quais são? O mosaico é um deles, que foi, eu comecei para aprender mosaico bidimensional, e depois decidi experimentar fazer uma coisa tridimensional em um mosaico, não é? É um bocadinho também inspirada pelo Gaudi, por exemplo, mas pronto, fazendo-o à minha maneira, com umas cores mais vivas, e não tanto usando os azulejos tradicionais, não muito por aí, é mais o azulejo simples, e depois tudo o resto é que aparece. Gosto muito de trabalhar a mosaico tridimensional. O cimento também, que tem uma série de vantagens, até porque pode ser para uma escultura de exterior, por exemplo, e posso pigmentar a matéria efetivamente quando uso cimento branco. E barro também, gosto muito de barro, porque é versátil, não é? As suas esculturas, portanto, não são todas de exterior, algumas são de… A maior parte até é de interior, na verdade, o desastecimento é que podem ser efetivamente colocadas. Ok, e ao nível de transportar-se as esculturas, esclarece-me lá essa dúvida. O transporte e a conservação das peças não é fácil. Sim, precisamente, a conservação também. É porque o que acontece normalmente é que passado uns anos eu provavelmente tenho que restaurá-lo ou a ser movida de um local para o outro, sofre alguns danos e mais tarde, portanto, lá está, noutra exposição que foi o que aconteceu aqui também. O transporte nem sempre é fácil e normalmente eu preciso sempre de ajuda, as coisas não cabem no meu carro, portanto é carrinhas de um lado para o outro. Mas, felizmente… Nunca desmontas… O quê? Nunca desmontas peças para transportar ou assim? Se eu nunca desmonto, não. Eu, por acaso, nunca, ainda não costumo fazer as coisas por módulos. Ok. Ainda não fiz grandes, grandes construções. São sempre, quando são grandes, nunca é muito maiores do que eu, é só um bocadinho. E, portanto, uma carrinha e um par de mãos, normalmente, resolve. Sim. E em termos de prazo de validade das suas peças, já tens alguma noção? Eu sei que não começaste há muito tempo, portanto, se calhar ainda não podes dizer que duram determinado tempo. Isso também depende dos materiais, claro. Claro, claro. Mas sim, por exemplo, tenho uma empasta de papel que vou anotando alguma degradação com o tempo. Começo a… E vais conseguindo… Restaurar. Restaurar? Sim, sim, não é? Como foi o que eu fiz, sei, sei, ok, conheço a matéria e, portanto, pronto, vou seguindo. E confias a alguém o restauro das suas peças? Ainda não confiei, mas não digo, não excluo essa hipótese, não. Está bem, muito bem. Passamos então para o Marcos. Marcos, eu tenho aqui umas questões para ti, porque tu misturas aqui… ou melhor, tu não misturas, não sei se neste momento fazes breakdance e música. Não, o breakdance foi deixado por causa de uma lesão. Ah, ok. Que na altura também conciliava com o basquetebol, a dança e foi complicado de voltar, mas não abandonei de vez, até porque eu namoro com uma dançarina full time, é sempre um bocado difícil de perder aquele bichinho, mas sim, fisicamente exige muito de mim. E neste momento, então, dedicas-te mais à música que é mais calma, certo? Exatamente, é um bocado mais guiçoso fisicamente. Não sendo calma necessariamente a tua música, certo? Nada, nada, nada. Bem, no teu caso, eu acho que és aqui o artista que mais nos pode falar, se calhar, o Mendoza também, por causa do estúdio de tatuagens, mas se calhar tu podes nos falar um bocadinho mais sobre o impacto da pandemia na tua profissão, porque tu és DJ, não é? E eu não sei se tu já costumavas tocar em discotecas, em bares, em... Sim, algumas, sim. Além de produzir-se, obviamente, mas esses sítios estiveram fechados durante muito tempo, portanto, de que maneira é que a pandemia afetou diretamente o teu trabalho? Assim, vendo no geral, não é? Da arte de DJ, se calhar, eu também estou um bocado privilegiado nessa parte, porque o sentimento que eu tenho por essa arte não é de mostrar ao público. Normalmente o DJ, a malta leva o DJ como um hype man, uma pessoa que dá hype às pessoas que entretém, e eu levo-me por um lado de DJ muito diferente disso. Eu sou um DJ de performance, eu sou um DJ que... Eu treino em casa muito mesmo para conseguir fazer o que faço, as técnicas que consigo estabelecer na minha panóplia, e isso, por exemplo, a pandemia ajudou-me muito do lado positivo, para o lado positivo, porque por aí eu consegui treinar... Não são todos os artistas que conseguem dizer isso, infelizmente. Mas é assim, eu acho que o impacto nos artistas foi mais na parte da criatividade, porque... Bloqueia os criativos e assim... Exatamente, porque realmente eu acho que é um bocado difícil de te estimular, sem pessoas, sem saíres à rua, por muito que seja uma pessoa introvertida, precisa sempre de ver algo, ou de se inspirar em algo e sair um bocadinho e apanhar um bocado de ar. Eu passei-me um bocadinho essa parte, na parte da produção mais, mas a treinar tinha muito mais tempo, e como não tinha saídas, o material estava sempre montado no mesmo sítio, tudo direitinho, então permitiu-me muito... Permitiu-te fazer mais coisas. Sim, isto para deixar um teaser de que quando voltar é besta. É? Estás a prometer, já tens alguma coisa marcada? Não preciso prometer, falta pois há de dizer alguma coisa. Já tens alguma coisa marcada para quando isto acaba? Aliás, agora já estamos a abrir um bocadinho as restrições e assim... Eu já anunciei o meu EP de estreia, como produtor, ainda sem data de release, porque eu era para lançar o EP como só instrumentais, mas pronto, por conveniência da situação e isso tudo, muita gente aderir a conseguir juntar alguns rappers, MCs, isso tudo, à história, e pronto, a logística muda de uma coisa que eu consigo fazer sozinha para uma coisa que tenho que fazer com outro, então demora sempre um bocado mais. Mas gostas de trabalhar com outras pessoas? Depende das pessoas. Depende das pessoas. Se há coisa que não nos ensinam e deviam ensinar era mesmo lidar com pessoas, eu acho que isso é mesmo muito importante, até no meu emprego e no que eu faço no DJ e fotografia e isso tudo. Sim. Pois, eu ia pegar agora na fotografia porque tu estás a expor neste evento enquanto fotógrafo, certo? Exatamente. Olha, e onde é que... tens alguma formação em fotografia ou é um hobby? Aliás, não necessariamente um hobby, podes não ter formação e ser um autodidata. Nem em fotografia, nem em música. É? Sim. Então foste aprendendo em casa? Tenho felicidade, tenho a felicidade de ter amigos muito chegados que têm esse curso ou que têm muita técnica e muita experiência e então vou aprendendo com eles, também o autodidata também vai um bocado ajudando, mas é isso, eu acho que o mais importante é tentar fazer, é sujar as mãos, é pronto, a arte está lá e existe muita informação porque, pronto, as pessoas mais antigas, neste caso, apontam-nos o dedo a dizer, ah, vocês agora têm tudo e temos e pronto, e eu vou tentar aprender o que vai acontecer. E ainda bem. Se eu quiser fotografar uma cena mesmo muito esquisita na internet, eu vou procurar em fóruns, deve haver, pode até nem haver vídeos de brasileiros ou o que for, mas em fóruns irá haver informação e é só procurar e está tudo à nossa disponibilidade. Olha, e quem vira o teu trabalho, consegue identificar que as fotografias são tuas, tens um estilo próprio, gostas de fotografia de rua, gostas de... Isso é um bocado, eu dizer isso do meu próprio trabalho é um bocado ingrato. Não, mas estamos aqui. Sim, mas eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, enquanto fotógrafo eu acho que não, músico se calhar, há certas coisas... Ok, porque também te dedicas mais à música do que à fotografia, claro. Muito mais, a fotografia mesmo feito como hobby e refúgio, basicamente, de inspiração. Quando estás cansado da música vais tirar umas fotografias. Sim, quando estou um bocadinho saturado ou a precisar de outro horizonte, pego na câmara, vou fotografar sozinho, opa, vou fotografar sozinho e consigo logo... Conseguem apanhar aquela folha? Não é preciso, não é preciso. Está tranquilo. Se não, ela voava já. Sim. Quando estou a precisar de um bocadinho de outro horizonte, acho que é muito saudável e faz-me mesmo muito bem sair, tirar o tripé, neste caso, esta exposição que está agora a decorrer, minha, é tudo longas exposições. Ok. Ou seja, uma longa exposição, para quem não sabe, é uma câmara que está durante muito tempo quieta, no mesmo sítio, com o sensor aberto, que neste caso é a cortina aberta na analógica. Pronto, e isso requer... A fase de fotografia analógica. Exatamente. Exatamente. Neste caso, no analógico, isso é um processo um bocadinho mais matemático, que requer alguma medição, e então eu acho que isso me estimula bastante e foi uma das técnicas que eu mais me apaixonei na analógica. O que é que te apaixona mais pela analógica do que pelo digital? Eu tenho câmara digital e o que me apaixonou mais na analógica é a espontaneidade e o momento de não poder ser replicado de forma alguma e não teres uma segunda cópia daquele momento, porque custa dinheiro, cada frame custa dinheiro. É um investimento, a fotografia é analógica. Sim, sim, o analógico é um investimento totalmente. Mas eu sou, eu ainda há pouco estava a falar com o Mendonça e isso eu considero-me um bocado maluco mesmo por tentar captar os momentos históricos e aquilo acho que são históricos. E às vezes nós estamos a viver momentos que nem nos apercebemos e passado uns tempos quem me dera ter uma fotografia daquele momento. E eu sou esse amigo que tem a fotografia desse momento, porque eu guardo mesmo tudo. E tens em analógico. Sim, em analógico e se estiver no telemóvel também tenho espaço e ter fotografias. Eu tenho sempre tudo, vídeos e isso tudo. Muito bem, Marcos. Obrigada. Se calhar abrimos agora um bocadinho a discussão, a todo o painel, para falarmos aqui. Eu questionei o Marcos sobre a influência que a pandemia teve na produção artística, mas isto, embora tenha influenciado mais quem trabalha por completo na área, obviamente, e quem não tem um trabalho totalmente individual. Por exemplo, se calhar com a Maria Antónia, perguntava-lhe se influenciou a... Parei totalmente. O microfone, por favor. Parou totalmente durante a pandemia? Parei totalmente em exposições. Em exposições, sim. Mas continuou a pintar. Continuou a pintar. Mais telas. O resto, todo o resto, para o mais. Porque eu dava aulas e nunca mais dei. E está com a esperança de voltar? Eu tenho esperança, mas não sei. Vamos ver. Eu mudei de sítio, não é? Morava em Valongo, passei a Passos. As minhas alunas eram todas daquele lado. Agora, elas não viram para cá, já são pessoas da minha idade. É só para o desporto que trabalham, não é? Mas também vai agora expor nesta... Não é? Vai expor neste evento. Portanto, se calhar vai cativar algumas pessoas. Não sei, sinceramente, não conheço muito de Passos de Ferreira, não sei como é. Se eles estão muito ligados às artes, não, não tenho noção. Mas gostaria muito de voltar às aulas, que é uma coisa que me cativa muito. Sim, e a nível de criatividade, sentiu alguma diferença? Menos também. Menos criatividade. Menos criatividade, porque não saio... Eu gosto muito de ir a um jardim e ver as flores e aí... Inspirar-se mesmo. Imagino, ai, eu gostaria de ter esta tela pintada com esta flor, vou experimentar e pronto, e daí sigo, não é? Ou uma paisagem, ou o que for, ou um rosto bonito, uma coisa qualquer. E ultimamente nós não temos nada disso, não é? É mais complicado. E portanto, menos inspiração também. Vou fazendo alguma coisa assim, mas no nível de pedidos, as pessoas pedem, eu faço. Mas não é o que eu gosto. Estava à espera de sair. Não é? É mesmo assim. Para se inspirar mais um pouquinho. Fazemos, mas fica sempre o bichinho lá dentro, aí eu tanto queria este. Em vez desta cor, queria aquela. Eu tanto queria este desenho, eu não queria este. Também é condicionada? Às vezes pedem-lhe para fazer com determinadas cores? Sim, sim, cores. Às vezes tem uma tela que eu adoro e chega lá uma pessoa e diz assim, eu gosto muito dela, mas eu queria aqui azul, queria aquela laranja. E faz? Por exemplo, faço. Às vezes até altero aquela. É sério? Altero, porque nós temos que vender alguma coisa, porque se não vender nada, porquê é que estamos ali? Eu tenho cento e muitas telas guardadas, paraquê é que eu quero? Eu já digo às minhas netas, olha, quando eu morrerem, vocês fazem um leilão e dão aos pobres. Eu nunca mais vou gostar daquilo. Quando expõe? Expõe só aquelas que gosta realmente. Não, às vezes conforme o tema, não é? Sim. Da exposição e escolho, ou a pessoa onde eu vou expor escolhe, ou escolho eu. A curadoria, claro. E mais ou menos por tema. Mas tenho vários temas, ou só rostos, ou só paisagens. Gosto muito nas minhas telas de pôr bonequinhos, gosto muito de figurinhas, pinturas com figuras, adoro. Tem algum pintor em que se inspire? Alguma figura de referência? Não, às vezes, olha, já tenho pintado o Van Gogh, por exemplo, que me pedem. Pedem para fazer? Pedem uma cópia e eu pinto, claro que tenho uma certa dificuldade, mais até no desenho deles, porque ele faz um desenho assim muito arroscado e tem um... Mas chego lá, mas por norma não, por norma pinto aquilo que gosto. Individualmente, sim, faz muito bem. E tu, não conhece o teu estúdio, eu não sei se a pandemia te afetou, tiveste que fechar, certamente, durante algum tempo. Fechar, sim, afetou-me nesse sentido, mas também menos criatividade, como falou a Mariana. Bloqueios criativos, muitos. E até porque não ter tantas vivências, não viajar tanto, não... Costumas viajar muito? Sim, costumo viajar muito em trabalho, por causa das tátuos. Mas eu aproveitei a pandemia também para fazer outras coisas. Eu aprendi a fazer serigrafia com um amigo meu, que é o Rossi, que também está a expor nesta exposição. Aprendemos a fazer serigrafia os dois, aproveitei para fazer outras coisas. Cozinhar. Cozinhar é sempre bom. Que também é uma arte, tu a consideras uma arte? Então, não considero tempo perdido, mas, claro, podia ter sido melhor se houvesse mais vivências, se pudéssemos viajar e pudéssemos fazer as nossas vidas normais. Mas eu aproveitei isso também de uma forma positiva para fazer outras coisas e aprender outras coisas. E, caso contrário, nunca iria fazê-lo porque iria estar sempre ou a tatuar ou a fazer outras coisas. Por isso, até foi bom num certo ponto. Não digo que foi ótimo, porque... Tiras mais experiências positivas ou negativas? Positivas também. É? Positivas. Eu olho sempre como o positivismo faz minhas experiências. Mesmo que seja uma experiência má, tu vais tirar algo positivo de lá. E eu considerei isso. Não fiquei deprimido, nem nada de género. Continuei a minha vida. Fiz outras coisas, ocupei-me de outra maneira. Basicamente foi isso. Mas tivemos o estúdio fechado, sim. Nesse sentido, é que foi um bocadinho mal. Financeiramente é sempre mais complicado. E tu, Inês, como é que se viveu a pandemia, o confinamento? Bem, não foi muito diferente na medida em que eu continuei a trabalhar e continuei a ter o meu ateliê e ir para lá e a produzir. Claro que também passei por aquela fase de ir um bocadinho abaixo, não é? Porque deixámos de estar com os amigos, deixámos de ter essas experiências também, essas histórias que nos ajudam, que ajudam a criatividade, não é? E por isso, pronto, também passei ali por uma fase um bocadinho incontroada, mas pronto, acho que nas próximas exposições, certamente, vocês vão ver coisas mais tristes. Conseguiste, pois, conseguir por isso um bocadinho cá para fora e acho que... No teu caso, sim, no teu caso... Vamos ver, assim, uma... Vai-se refletir, provavelmente... Vai, vai, vai-se só um bocadinho. E conseguiste continuar a fazer ao mesmo ritmo do que fazias antes? Ou acalmou um bocadinho? Não, também acalmou um bocadinho, até porque não havendo exposições não havia tanto aquela... Coração para... Exatamente, para ter que produzir, não é? Sim. E então, pronto, para um bocadinho, certamente... Bom, sim. Se calhar, abrimos outra vez a discussão para outro tema que vos é familiar a todos, que é o financiamento das artes a nível local, até a nível nacional, porque é tudo influenciado, tu te sentir, certamente, terás uma visão diferente dos restantes que estão cá em Passos Ferreira, a Maria Antónia também terá uma visão diferente do que está cá há pouco tempo, mas eu gostava de perceber de que forma é que vocês acham que... a cultura devia ser, primeiro, financiada, promovida, quem é que é o responsável por dar o financiamento às artes, por fazer mais promoção dos artistas locais, por exemplo, como está a acontecer neste momento, e, portanto, gostava de ter a vossa opinião em relação a esse assunto, a visão da Inês diferente, a visão da Maria Antónia também diferente. Eu também aqui em Passos nem sei. Mas pode-nos, se calhar, dar uma perspectiva nacional e depois de África. A visão de que não há muito, não há muito financiamento para as artes, que eu não conheço. Em lado nenhum, em África também não... Em África não, em África de todo. Aqui, talvez lá para os lados, atrás dos montes, mas é verdade, são terras assim um bocadinho mais longínquas, mas que... Tem muitos museus, muitos museus. Apreciam muito a arte, muito a arte. Aqui em Passos, sinceramente, não conheço. Não, ainda não consegue dar... Não, não conheço nada. Valongo, zero. Valongo não... E acha que a responsabilidade, em certa parte, é... A responsabilidade será dos municípios, para mim. Eu acho que eles tinham... Porque eles têm sempre um membro lá do staff deles que está ligado às artes, não é? Sim, esses é que deviam puxar, mas em Valongo eu não conheço. É difícil acontecer. Eu fiz algumas exposições em Valongo, mas sempre... Olha, até sinceramente lhe digo, com pessoas muito antipáticas. Uhum. E que não... Se calhar não davam tanto pela cultura, não é? Também não... Aqui em Passos já fiz algumas. Sim. Ao longo de alguns anos, que até estava há pouco a perguntar à menina se era da Gazeta, porque eu fiz uma exposição ali na Gazeta, já há uns anos. E já fiz algumas aqui no Café Dom Pasolini, ou Pasolini, não é? Na altura, não sei se ainda é o mesmo, fiz várias. Aqui fiz várias exposições. E agora teria uma para fazer em janeiro na Câmara, mas dada isto, não fiz. Claro, ficou cancelado. E não acha que tem que ver também com a ação? Sem qualquer participação de ninguém, eu só. Uhum. Muito bem. E acho, por exemplo, o público tem aqui um grande papel nisto, que é se calhar visitar... A adesão do público. A adesão do público, claro. Mas também não é muita. Pois é isso, se calhar não haverá tanto esse investimento, porque o público não está tão dentro das artes. Pois, segundo eu sei, não é que eu tenha experiência, porque não tenho grande experiência aqui em Passos, mas tenho em Balongo, por exemplo, as pessoas não aderem. Passa às vezes uma exposição, se nós formos ver no livro, tem meia dúzia de visitas, não tem nada, nem crianças, nem... Podiam, não é, as escolas levar os miúdos. Não. Não tenho a vida. Não. Se calhar temos a... Aqui dizem que é a mesma coisa, mas não sei, sinceramente... Vamos saber, vamos tentar saber com o Marcos, com o Mendonça. Marcos, se calhar falas tu. A nível local, o que é que achas que é preciso? O que é que achas que não foi feito, que deveria ser feito? É um bocado difícil falar desse tema. Pronto, eu sempre fui... Mais uma vez, a Maria Antónia falou de Balongo, pronto, mas eu é no Porto, eu sempre trabalhei muito mais no Porto, em termos de música. Sempre trabalhei muito mais no Porto, só com o Adlesa, para que comecei a mostrar o que sabia fazer e a participar com atividades cá. Foi a primeira vez, foi com eles. Isso torna-se muito ingrato, claro. É ingrato fazer uma comparação e é sempre de grande responsabilidade fazer uma comparação, mas eu acho que a arte é como a saúde mental. Ninguém se importa com ela. Até, e é inconsciente a gente importar-se com a arte, como é óbvio, por exemplo, a Maria Antónia estava a dizer, das pessoas não participarem, não olharem sequer, não se importarem com aquilo estar exposto, porque não sabem a importância daquilo e nem sequer reconhecem a importância daquilo socialmente. Só a arte em si, pronto, e todo o tipo de... Não são ensinadas, não são ensinadas, nem são promovidas. Na minha arte, por exemplo, em telas, eu vou só falar em telas, não falando nas outras coisas que faço, falando em telas, eles comparam às vezes uma tela minha pintada a uma tela que está à venda na loja... Sim, pronto. Eu não quero estar a dizer, porque não sei se... não sei... Mas não há comparação possível, não é? Mas só que, por exemplo, eu pinto uma flor e lá está decalcada uma flor, é a mesma coisa. Porquê? Porque as pessoas não sabem o que é arte. Não há uma... Lá está, não há... Lá está, não há comparação visual às pessoas. Elas não conhecem, nunca viram trabalhar, nunca... Não têm interesse, interesse de ir ver. Eu já pintei em um jardim, já fiz uma pintura ao vivo, meia dúzia de pessoas, passa uma... Olha, não ligam, não ligam. Não apreciam... Não apreciam, não sabem, não sabem o... A maioria, não quer dizer que não, haja quem saiba, não é? Muito mais até que eu. Mas a maioria das pessoas não estão... Não estão direcionadas para ali, estão... Olha, eu vou por aqui abaixo, vou andar, vou andar a pé, vou correr, vou saltar... Aquilo não interessa. Sim. É assim. Infelizmente... Também porque lá está, não há essa promoção, como diziam, e também não há a educação visual, como estavas a dizer, Mendoza. Achas que essa educação visual deve começar onde? Nas escolas? Sim, nas escolas e um bocadinho também na promoção do que é da nossa sociedade, não é? Porque acho que no fundo estão a dar prioridade a outras coisas e que deviam também dar prioridade à arte e perde-se bons artistas e, se calhar, pessoas que têm imensa visão para a arte e, se calhar, não seguem por esse caminho porque não veem um futuro ou não veem, sei lá, porque não é promovido e está nas nossas raízes. Mas, se calhar, aqui em Passos, principalmente, não é uma coisa que se dá prioridade. Também porque não terá... Mas, felizmente, há coisas como a Last Supper que trazem isso, não é? E, se não fossem eles, não estaríamos aqui hoje e é um bocadinho triste pensar assim, não é? Porque está a depender agora deles a nossa cultura e estes eventos e o que devia ter sido já feito há imensos anos e promovido assim, desta forma, como está a ser feito agora. Sim, porque artistas, naturalmente, há desde sempre. Se calhar, não tanto profissionalizados, porque há pessoas que não conseguem simplesmente fazer... Não tiveram uma oportunidade aqui de se mostrarem, de haver uma... um reconhecimento... Na sua terra, não é? Sim, é complicado. Está mais ligada às cidades grandes. Inês, tu é em Santo Tirso? Queres dar a tua visão? Eu também sinto isso que vocês sentem aqui em Passos de Ferreira, em Santo Tirso. Essa falta de apoio, no fundo. E é engraçado porque Santo Tirso é a cidade das esculturas, não é? Supostamente. Temos um grande espólio espalhado por toda a cidade. E é engraçado porque, por um lado, temos as pessoas que... Os habitantes, não é? Que não estão propriamente interessados naquilo, nas esculturas do espaço. Até porque muitas ao passo são despercebidas ou claramente não percebem que aquilo é uma escultura, não é? Não foram instruídos para isso. Tivemos uma grande polémica com a escultura do Cabrita Reis, não é? Que parece uma retreta em construção. Que foi, por acaso, eu quando era miúda pensava exatamente o mesmo, não é? Quer dizer, mas... Mas pronto, é muito por aí, não é? Não há propriamente um apoio, ou tens o reconhecimento lá fora, ou já és um grande artista velho, ou então se és jovem, simplesmente tens que te mexer, não é? Tipo, ninguém não vão, não vão atrás de ti e nem te vão dar uma oportunidade também. Portanto, mesmo sendo a tua terra, mesmo que tu mostres isso, opá, tens que ter muito, 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 muito trabalho mesmo. Se calhar trazíamos essa discussão da idade, porque também é uma fase complicada iniciar-se nas artes, sendo jovem, as duas pessoas mais novas que temos aqui, fazendo-os a arte profissão, não têm como arte a única profissão, infelizmente ainda. Tem perspetivas, achas que há alguma idade, podes continuar tu, Inês? Se há alguma idade, por exemplo. Há alguma idade em que vais finalmente conseguir parar de fazer duas coisas, dedicar-te apenas ao que gostas? Eu também não sei se depende... Sentes discriminação por seres mais nova? Sim, quer dizer, eu acho que não há muito aquilo dar valor, não é? É mais nova de género, ainda não tenho experiência, ou não sabe o suficiente, ou o trabalho ainda não é suficientemente bom, mas quem é que está a comparar isso, não é? Quem é que sabe, quem é, qual é... não sei, é difícil. Se vier a ver alguém a fazer essa curadoria, a fazer essa... Não, não é por aí, não é por aí, mas não é, da mesma maneira em que um grande artista de renome lá fora apresenta uma proposta e é aceito, eu acho que não olham para os mesmos olhos com uma proposta minha, por exemplo, não é? Vão logo ver ali o currículo, o que é que já têm feito e... é muito mais difícil. É muito mais complicado. E tu, Marcos, também és... Eu acrescentando ao que ela estava a dizer, eu acho que é etiqueta, porque, por exemplo, nós aqui nesta zona fazemos muitas... Há muitas confeções, fazemos muita roupa, mas vai lá fora buscar etiqueta para nós comprarmos outra vez. Os artistas têm que fazer isso, temos que ir buscar etiqueta ao outro lado. Eu acho que é muito isso e, por exemplo, indo de acordo à pergunta, eu não me imagino a fazer a minha profissão, a minha arte cá, neste caso falando diretamente da música, não me imagino cá. Não te imaginas de todo? Não, não, de todo mesmo, porque eu sei que não é possível, não é? É totalmente impossível e toda a gente que eu conheço, e pessoas muito boas mesmo, que eu conheço que fazem, que faziam esse tipo de arte da sua vida, desistiram. E foram para outras artes, ou outras áreas, pronto, mais realistas, entre artes às vezes, não é? E um bocado mais comerciais, como o Mendoza referiu. Por isso, eu acho que a etiqueta a gente tem que ir buscá-la lá fora. E porque os mais novos é a credibilidade. Porque não há credibilidade nos mais novos. Ainda tem muito que aprender. Claro, às vezes, desculpa interromper, às vezes parece-me que não olham nem tanto para o trabalho, mas mais para quem o fez. Quem é a pessoa por trás do trabalho e não tanto o que é que é aquilo, o que é que aquilo significa, não é? Isso é bom, isso é mau, para que é que nós estamos a olhar? Nós, na verdade, às vezes não estamos a olhar para a peça, estamos a olhar para um artista, não é? Exatamente. Era isso que eu estava a dizer. Era isso que eu estava a dizer, agora há bocado. Porque arte, penso num trabalho, não é? Às vezes nós vemos uma tela e numa tela tem um risco. Esse risco vale 4 mil euros. Eu ia, engraçado, eu ia agora introduzir uma notícia que saiu esta semana de uma obra de arte invisível, que foi vendida por bastante dinheiro. É assim. Só existe na cabeça do artista. É mesmo assim. O artista, neste caso, é bastante reconhecido. Reconhecido, pois, por isso mesmo. Eu gostava de vos perguntar... Aliás, eu não vos posso perguntar a vocês isto, como é que a vossa peça de arte seria vista se fosse algo invisível. Mas é interessante porque é uma... acho que representa bem, vocês melhor do que ninguém dirão isto, representa bem aquilo que é arte hoje em dia. Temos vários exemplos deste, não só a peça invisível, mas outras tantas coisas. A Maria Antónia estava a dizer um risco numa tela. É claro que a interpretação das coisas. Ou seja, a arte é diferente e varia de pessoas. E lá o risquinho vai dizer alguma coisa, não é? Mas aquele risco só, para mim, não é arte. Não é? Para mim, um risco dado numa tela, não tem arte. Tem ali qualquer coisa, não é? Na cabeça do artista, eu concordo e aceito que tenha. Agora, em mim que vou ver, eu vejo o risco. Não vejo lá mais nada. Vale muito dinheiro. Enquanto que um trabalho que vai mostrar, por exemplo, uma paisagem com a árvore, com as pessoas a fluir no jardim, não tem valor. E é mais importante... Nesses casos, normalmente, eu também gosto de olhar para a altura em que essas peças foram feitas. Porque, normalmente, pode ser uma grande crítica à época. Exatamente. Ou o facto dela ser controversa, não é? O facto de fazerem um risco vai criar uma grande... Está-me a faltar a palavra, mas... Uma discussão também, exatamente. É controversa, não é? Sim, eu acho que... Isso também é, no fundo, um dos objetivos da arte, eu acho. É fazer as pessoas pensarem e criticarem. Na vossa geração, que são todos jovens, eu acredito. Na minha, não. A Maria Antónia também fala de uma geração que faz pinturas muito mais realistas. Isso cria-lhe algum tipo de sentimento. Eu não sou totalmente realista na pintura. Não sou totalmente realista, mas vou um bocadinho para a realidade. Puxo um bocadinho para aí. E a vossa geração já não é bem, é tudo mais abstrato, mas pronto. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver as obras uns dos outros. Não, não, não. Não? Ainda não vi. Está assim, não quero ver. Não, eu gosto, eu gosto de ver, eu gosto de ver. Ainda não, ainda não, ainda não vi. Tenho muitas telas. Tenho algumas abstratas também, mas que no abstrato me tem que dizer alguma coisa. Não sou capaz de pegar numa tela e pôr ali um, eu vou dizer, um V e a cabeça de um pássaro, por exemplo. Mas se ainda tiver a cabeça do pássaro, mais ou menos, para mim ainda é qualquer coisa. Agora se eu vou lá fazer o V, porque já havia algumas assim, estou a falar do que vi, um V e ali um passarinho, mas um passarinho que não é um passarinho, a mim não me diz nada. Nesses casos o desafio é apenas maior. Eu acho que por vezes essas peças também vêm criticar um bocadinho a arte, sabe? Porque às vezes faz arte para criticar a arte. E às vezes é um bocado por aí também. Também, também. É um bocado por aí. E no entanto? É dizer, olha, então se isto é arte, isto também vai ser arte. Porquê que não é arte? Ao fim, ao cabo, é uma crítica, pô. E acaba por ser arte por causa disso e não pelo conteúdo do quadro. Do que lá está, do que lá está. Mas pelo todo o contexto que aquilo envolve e que vai causar nas pessoas. Só que eu, talvez, por ser de uma geração já muito, muito antiga, não é? Porque eu já tenho 75 anos, quase 76. Não tem nada. Tenho, tenho... É outra escola. Tenho um bocadinho de dificuldade em ver essa parte. Tento. Tento, mas às vezes não chego lá. Eu ia, se calhar, perguntar-vos, e vocês os dois e o Marcos, de certeza, têm uma visão diferente da Maria Antónia. Até porque eu diria que, nessa altura, a arte não era tão politizada como é agora. E, se calhar, a Inês trouxe uma visão engraçada, porque eu já tive a oportunidade de ver as esculturas da Inês e eu diria que são, não uma revolta, mas que são criadas também para gerar essa discussão. Não sei se terão de uma perspectiva política e de uma crítica social, mas terão alguma coisa nesse sentido. Ou não? Ou então... Sim, sim. Às vezes inconscientemente, não é? Mas, assim, se estamos a falar pelo facto de eu fazer normalmente as figuras nuas, eu tenho uma explicação muito simples para isso, que é... Elas não têm frio, não é? São esculturas e, portanto, eu não vou fazê-las com roupa, a menos que a roupa seja necessária para eu contar a história delas. E, portanto, vocês vão ser sempre os meus miúdos nus, a menos que eles queiram dizer alguma coisa através da roupa deles. E isso, sim, isso normalmente causa controvérsia, não é? Porque, bem, porque é um corpo nu e, ainda assim, apesar de tudo, muitas vezes não é bem visto. Ou por determinadas ações que aquele corpo está a fazer. Mas é engraçado, porque, quer dizer, é controverso num determinado sítio e noutros sítios é completamente banal e não é nada de especial, não é? Nem sequer... Mas, sim, já tive efetivamente problemas, problemas entre aspas, não é? Problemas, mas pessoas que vieram falar comigo, que se sentiram incomodadas com determinadas formas, pronto, que eu tinha... Tu tens uma resposta preparada ou...? Não, quer dizer, quando me veem com a história de que é por causa de crianças, bem, essa não pega porque os miúdos não veem, são completamente inocentes, não veem isso, os problemas estão sempre, sempre nos adultos, não há hipótese. E, portanto, é essa sempre a minha resposta, não é? O que é que há de mais natural do que o nosso próprio corpo, do que a maneira como nós literalmente viemos ao mundo, não é? Nós vestimos-nos porque temos frio, não é? Ou porque, pronto, nós já não temos pelo para cobrir a pele. Sim, inicialmente porque tínhamos frio. Não há nada de maldoso em mostrar o corpo como ele é, portanto... Isso depende de sítios onde expões, por exemplo, e não sei se já as puseste em Lisboa, por exemplo... Não, já as pus, por exemplo, na Casa das Artes do Porto, ou, portanto, nesses sítios normalmente não tem problemas quando são, assim, galerias, não é? Depende dos sítios, claro, o espaço de comercio é sempre mais complicado. Muito bem. Ou quando tem... Mas o impacto da peça também interfere no contexto, não é? E aí acaba por ser que se estivesse a expor num museu, as tuas peças, se calhar, não manter tanto impacto como se estiverem no museu. Claro, claro, exatamente. Tinha outra conotação também, mas sim, não tem... Quando a exposição é pública e está aberta toda a gente, certamente terás mais comentários e... Sim, sim, mas normalmente nunca são muito repreensivos, nunca têm esse choque, não é? Depende, até porque se me conhecerem já sabem mais ou menos paraquê que vão, portanto... Muito bem. Não tenho assim. E se calhar terminávamos a perguntar... Nós estamos aqui numa... Esta tortura é inserida numa iniciativa no Conselho que é especial para vocês, primeiro porque todos estão a expor trabalho próprio neste evento e depois porque é uma oportunidade para as pessoas começarem a conhecer-vos, a Maria Antónia que veio agora do Valongo para cá, a viver, a Inês também quer sentir-se, tão esperençosos que a seguir à exposição, isto é um mês de exposição, que vêm a trabalho, que comecem a ser mais abordados, se calhar, tu que tenhas... Bem, tu não estás a expor tatuagens propriamente, mas a nível da moral, se calhar é uma abertura para fazeres mais, para conseguires fazer noutros sítios. Sim, sem dúvida, espero que hajam mais oportunidades. Não sei se vai contribuir assim tanto, mas sempre é uma visualização e é muito bom não haver isto, claro, sem dúvida, porque se não fosse isto não havia uma oportunidade de verdade para nós mostrarmos e tão publicamente o que fazemos, não é? Sim, neste caso é mesmo público, porque está aberto toda a gente... E para criar novos. Para? Para criar novos. Para criar, exatamente. E a Maria Antónia, não sei se quer... Eu gostaria que... Microfão, microfão. Fica, eu não estou habituada ao microfone. Gostaria, sim, de, por exemplo, dar aulas e ter uma abertura para eu conseguir, porque é o que eu gosto, e fazer algumas exposições aqui em passos. E daí, dar a conhecer a minha arte, não é? Porque fazendo exposições, toda a gente, toda a gente, aquela que quer... Que é, claro. Pronto, podem ver, vamos ver, vamos ver com o tempo o que vai sair. O que vai surgir e tu, Inês? Eu espero, acima de tudo, que as pessoas se divirtam e a ver as minhas coisas, não é? Que consigam magicar ali umas histórias em termos de trabalho, é assim, eu gostava, adorava vender, não é? Mas não é o meu principal objetivo e se não vender, tudo bem, eu acho que vou continuar a fazer as minhas coisas e a criar, porque é uma vontade interior, não faço pelo dinheiro, não é? Muito bem, obrigada a todos os convidados, convidadas, agradeço muito por terem estado aqui, gostei muito da conversa e vemos assim por terminada esta Tursula, inserida no evento Arte e Música na Rua. Muito obrigada a todos por terem assistido, continuação de bom dia.